Fala aí rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o Fabian F3 Tamo aqui hoje rapaziada, como vocês sabem, tamo mais três aqui Pra quem não conhece, esse aqui é meu primo Cristiano, ele é meu primo Fabiano e eu me chamo Elber Tamo aqui hoje rapaziada, depois de dois meses sem postar vídeo pra vocês Dois meses sumido aqui no canal, sem nenhum tipo de conteúdo, sem nada Sem dar satisfação, o porquê que a gente parou, sem dar satisfação de nada Hoje a gente tá aqui pra contar pra vocês qual foi o motivo realmente da gente ter parado com o canal Porque a gente ficou dois meses sem postar nada aqui no canal rapaziada Então a gente se sentiu no dever de contar pra vocês qual é o motivo desse desaparecimento Só conferir aqui ó, é porque a gente gravou aqui, a gente ficou uns 20 minutos falando aqui A gente já gravou esse vídeo e a gente foi ver, não tava gravando É verdade É, conferindo lá Porque pra quem não sabe, ele grava com o celular aí, tipo, infelizmente não tem como ficar olhando toda hora Mas voltando ao assunto, a gente infelizmente sumiu do canal, simplesmente sumiu E um dos motivos rapaziada, foi o motivo das nossas bikes Infelizmente, as nossas bikes andam dando problemas por motivo de a gente tá dando, é, tentando pular rampa com bike que não é apropriada pra isso Entendeu? Não faça isso em casa É, isso aí, mano Quem tem um negócio em casa É Não façam isso, porque, mano, a bike nossa, pra quem não conhece, vai tá aparecendo aqui a foto na tela de uma delas Ou das três, se a gente tiver foto Imagina, vamos bater a foto agora É Daí, rapaziada, tipo, infelizmente as bikes nossas não são pra isso E infelizmente a gente colocou ela pra rampa É, eu acho, creio eu que saiu esse vídeo Se saiu, vai ter um link na descrição aqui, rapaziada, daí vocês comperem lá o vídeo Mas a gente infelizmente entortou o nosso ar lá, rapaziada Aí foi onde começou dar problema Aí entortou o ar, não tinha como a gente andar Quebrou o ar, quebrou o roubamento É, aí só sei que a gente desanimou com a bike, infelizmente tá encostada aí no canto dele Mas a gente quer fazer um projeto novo A gente tava pensando em comprar bike nova Só que infelizmente a gente não vai fazer isso A gente não quer isso, na verdade, não é que infelizmente Ah, eu quero, eu quero Não é que infelizmente, não Eu não quero, tipo, sei lá, eu pretendo não comprar outra bike Eu pretendo arrumar a minha, só que tipo A gente quer fazer um projeto único, um projeto nosso mesmo Exclusivo, exclusivo do canal E a gente tá pensando, sei lá, fazer uma pintura personalizada na nossa bike Porque a gente mesmo quer criar isso A gente não sabe nem contar, sabe nada Mas a gente vai tentar, a gente vai tentar fazer A gente mesmo dizer que não conseguia a gente dar um jeito de mandar alguém fazer pra nós Então, esse vídeo vai ser mais contando por que a gente desapareceu E quais são os planos para os vídeos futuros aí Então, pra esclarecer, pra deixar aí, né, contado O motivo da gente tá sem vídeo É porque a gente não tinha conteúdo pra gravar Porque a gente tá sem bike As motos também tá com problema A minha moto deu problema no motor tipo Fazer o motor todo Então tá sem condição de andar A moto do Euler também tá com probleminha Que ele não vai falar o que é nesse vídeo Mas a gente vai gravar um próximo vídeo mostrando qual que é o problema da dele Então não dá pra fazer vídeo de moto E a gente tava pra gravar um vídeo apresentando um novo carro aí Que no caso é o meu carro Que a gente ia apresentar no canal Mas aconteceu um probleminha antes da gente gravar A gente tava marcado o dia pra gravar o vídeo de... Apresentando o carro Mas aconteceu isso aí antes de... Antes do dia que a gente ia gravar Inclusive o vídeo do carro vlog Que eu gravei soltando Eu acho que tá... Carro vlog soltando? Isso... Que tá no título Esse vídeo foi postado depois da batida Então... Já faz aí uns 3 meses que aconteceu isso aí O carro tá na oficina agora Tá quase pronto já Tem gente que vai fazer também mostrando o carro na oficina Ainda antes de sair Mostrar lá que o trabalho do carro é top Tá ficando bem feitinho E... Então esse foi o motivo que a gente tá sem conteúdo pra postar O triciclo também Só pra... Falando aí que tem gente que perguntou do triciclo Que a gente não ia continuar o triciclo O triciclo a gente tá sem... Sem condição de continuar ele Porque a gente tem que ficar terceirizando a solda Toda vez que tem uma soldinha pra fazer A gente tem que levar pra alguém fazer E fica pagando todas as vezes Então o nosso plano agora é comprar primeiro uma máquina de solda Pra gente poder continuar o projeto Ou ter patrocinado É... O canal de 700 e 600 não tem patrocínio Então é isso aí que tá... Isso que é o complicado rapaziada Então... É... A gente... Sim... Querem tentar um patrocínio Só que a gente não consegue um patrocínio Pelo canal nosso ser pequeno As pessoas não... Dão valor na verdade Por ser pequeno É... Eles não dão valor no canal por ser pequeno Então... Infelizmente a gente não consegue isso Então... É... É um negócio que se a gente quiser fazer o projeto A gente tem que gastar É... E como vocês sabem O canal pequeno não ganha nada A gente faz dito por gostar mesmo não Pelo dinheiro Entendeu? E... Só que isso não é um assunto rapaziada Tipo... A gente quer sim voltar com o triciclo Beleza? Só que infelizmente agora A gente não tá podendo voltar com esse projeto Então a gente tá querendo... É... Encaminhar esse projeto das bikes Porque a gente vai gastar menos Com as bikes Entendeu? Só que tipo... É... Aquele modo A gente gasta menos Mas a gente vai ter conteúdo pra vocês Agora o triciclo a gente vai gastar muito E não vai ter... Muito conteúdo Porque o triciclo É uma coisa demorada É... Tá em fase de... Ele tá do jeito que você vai continuar com o vídeo ainda Porque não tem muita coisa pra fazer no terceiro plano Na verdade São mais tipo... Parte de gastar mesmo Que tem triciclo Mas parte de fazer vídeo não tem muito Agora da bike Vai render bastante vídeo E... A gente não quer fazer só 1 bike A verdade Lembrando Só recapitulando A gente tem 5 bikes São 3 bikes 26 Uma... Tem... Tem uma bike Rebaixada Com... Não sei se tá aparecendo aí na tela aí a foto Se tiver foto A gente vai mostrar aqui pra vocês Que vai tá aparecendo aí na tela Essa bike aí se tiver Aparecendo na tela aí É a que a gente tá querendo Voltar com ela também rapaziada Infelizmente ela tá encostada Tá jogada E a gente quer voltar com ela aqui no canal Só que a gente tá com um projeto De voltar com ela mais baixo Do que ela já era Beleza? Porque... Antigamente rapaziada Quando eu andava com ela Ela já raspava tudo praticamente Só que não... Na lombada ela não travava E agora dessa vez Nosso projeto é fazer ela travar Na lombada Então rapaziada Lembrando vocês Que a gente vai fazer Esses projetos Que a gente tá falando aqui Beleza? Só recapitulando O projeto da bike Que a gente quer voltar A gente quer voltar com um projeto de moto também Que é modificando algumas coisas na moto A minha moto praticamente Eu já modifiquei ela toda Só que tem a moto do meu clima Que ele tá cantando A gente faz como original A gente vai fazer bastante coisa nela A minha única coisa que eu quero fazer lá É mudar o retrovisor Algumas coisinhas Mas isso... É... O decorrer do tempo aí Vocês vão ficar sabendo Que a gente vai fazer Na moto dele também A gente quer fazer... Equipada Equipada Se é equipada A moto dele A minha praticamente Que nem eu falei Tá totalmente equipada Falta algumas coisinhas ainda Que eu quero modificar nela Mas... Isso não vem ao caso A gente quer voltar então Trocou as motos É... A gente tá pensando também Rapaziada Investir no canal Que é comprando câmeras Para pacientes Pra gente poder gravar os motos Logo pra vocês Se vocês apoiam essa ideia Deixa aqui nos comentários Corre lá e comenta Mas não deixem de comentar Rapaziada Sempre comente Porque isso nos motiva A fazer mais vídeo pra vocês Quanto mais vocês comentam Mais ideias de vídeo vocês dão Motiva muito a gente A fazer vídeo E também o like E visualização Quero muito Rapaziada Pedir a ajuda De cada um de vocês aqui Pra divulgar o nosso canal Rapaziada Pra gente chegar logo A dois mil inscritos Se uma pessoa De vocês rapaziada Divulgar pra um amigo A gente já consegue chegar logo A dois mil inscritos Em meio do mês Então... Dá uma força pra gente aí Corre aqui Não custa nada você sair do vídeo Rapidinho Ir lá divulgar E já voltar pro vídeo novamente Então dá essa moralzinha pra gente Dá essa força pra gente aí Que a gente vai estar agradecendo Vocês demais aí E agora rapaziada Vou falar com o meu primeiro Que explicar sobre É... Um projeto que a gente Tá pensando em fazer E ele entende demais Então ele vai dar uma explicada Pra vocês Isso Então A gente tá com um projeto Também de Que é uma Tipo uma réplica Que é uma doze Que é uma espingarda A combustão A doze é ela A doze Só que ela é a combustão Pra tirar dardos de prédio Aí A gente já tá conseguindo Os materiais Assim que a gente terminar A gente vai Começar A filmar E fazer É isso aí Tamo juntando aí Os materiais E a gente vai fazer aí Um vídeo Um ou dois É... Vídeo montando ela Vídeo explicando Depois vídeo testando É isso aí E vamos ensinar passo a passo Pra quem quiser fazer em casa também Aí na verdade também A gente tem Que a gente fez Com bomba É... Geralmente é uma Arminha que é com Aquelas bombinhas Que parece Uns paletas de fogo Não é? Pratic É... Daí a gente pode Estar trazendo um vídeo Pra vocês testando Essas arminhas Que a gente já tem no caso A gente pode estar fazendo um vídeo Pra vocês Se vocês interessarem Nessa arminha Quiser que a gente faça um vídeo Explicando como faz Aí a gente faz um vídeo Explicando a vocês Como faz essa arminha No caso É... É... Um pouco a arminha pegola Mas... Não... É... Agora... Sobre essa expressão Como chama? CPC? Acho que é... Não sei o nome Tem alguma coisa assim lá CBC? Deve ser isso aí É... Deve ser isso aí Mas aí tipo... Procura... Se você escrever aí no Youtube Arma de pressão É... Arma de combustão Arma de gasolina Arma de álcool Arma de... De gasolina Vocês vai ver o que que é Só que a gente quer fazer uma tipo Como se fosse uma réplica de doze Em tamanho real É... E uma que aí Seja mais parecida Porque geralmente As pessoas fazem Só que aí um monte de tubo Fica um negócio muito estranho Na igreja Pra gente quer fazer uma... Seja mais parecial É... Então recapitulando A gente vai fazer o projeto Da bike Das motos Que a gente quer voltar com tudo também O do carro Do meu primo Que a gente vai lá na oficina também É... Mostrar pra vocês Infelizmente não deu pra gente Fazer o vídeo pra vocês É... Dela... Antes Da batida Do acidente No caso E... Então a gente vai mostrando pra vocês Como ela tá na oficina A gente vai fazer uma série Sempre irmos visitar lá Depois da camisaria também Eu vou fazer Tapeçaria Vou fazer a suspensão Vou fazer a mecânica toda também Motor, câmbio Então vai ter vídeo aí O resto do ano É isso aí Tem 20 vídeos pra gente fazer Esse vídeo vai dar trabalho Vai Se me manda por youtube Ou pela casa Rapaziada Do nada Tipo... Menos de 2 dias 400 Visualização No vídeo Rapaziada E 60 likes Do nada É... Em 2 dias Deu 60 likes Sendo que a gente tinha colocado Na meta de 30 likes Que era a média que dava nos vídeos Deu o dobro Rapaziada Em 2 dias deu o dobro Então a gente ficou super feliz com isso Só que logo em seguida a gente já postou o carro vlog E já desanimou a gente Porque não deu nem 5 metros de visualização Deu o que? 12 likes É... 11 ou 12 Aí já desanimou a gente Isso que desanima a gente Apesar do motivo de não ter muito like A gente faz um vídeo achando que vai ser bom Um vídeo que a gente pensa Esse vídeo vai bombar O pessoal vai gostar E a gente põe o vídeo lá e não dá acesso É... Isso que desanima um pouco Mas... Voltando ao assunto da Bike Elétrica A gente sim quer fazer a parte 2 da Bike Elétrica Só que infelizmente No momento a gente não tá conseguindo fazer a parte 2 da Bike Elétrica Um por motivo de verba também um pouco Porque a gente vai ter que fazer uma Bike certinha Porque aquela foi versão pobres Foi de... Catando qualquer coisa que a gente tinha Amarrado com arano É... Pregado com... Foi qualquer coisa que a gente tinha Agora a próxima a gente vai fazer com churrasquinho Tudo certinho Mas isso que a gente tá falando Ao decorrer do tempo A gente vai saindo Às vezes pode que demore aí uns 2 meses ainda Pra sair esse vídeo Mas a gente vai dizer pra vocês Nem que demore a gente vai fazer É... Tipo... E a gente quer fazer uma que aguente Pelo menos subir um morrinho leve Não uma que só de descendo só Porque aí sai até... Sem motor janeiro É... Então a gente quer fazer uma que aguente Subir pelo menos um morrinho leve E outra coisa que a gente prometeu também Faz um ano que a gente prometeu Foi um vídeo gravado em abril Foi o vídeo da Cachoeira É verdade A gente colocou... A gente colocou uma meta também Rapidinho Tipo... Eu não sei o que acontece Vídeo difícil pra nós fazer A meta bate rapidinho É... Passa e não bate meta Mas a gente prometeu que a gente ia voltar e nadar nessa cachoeira Porque a gente não sabe nadar E eu não sei Eu também não sei Eu também não sei Mas a gente prometeu que a gente se chegasse a 30... Era 30? Era... 50 50 lábios É... Eu não lembro a meta Eu sei que no dia seguinte já tinha batido a meta dos likes Que a gente tinha pedido pra gente botar nada lá E até hoje a gente tá fazendo quase um ano nesse vídeo E a gente não pôr ele É... O motivo disso também foi um pouco por causa da moto Que... Infelizmente isso também deu problema no motor A minha também não tá muito bem Aí... A gente vai fazer um vídeo... Aham... A gente vai fazer um vídeo sobre a moto minha E a moto meu primeiro infelizmente o motor tava ruim Agora já tá melhor A gente vai conseguir ir lá na cachoeira também Fazendo esse vídeo pra vocês Cumpriu o que a gente prometeu É isso aí A gente esqueceu não A gente não esqueceu A gente vai fazer esse vídeo Só que infelizmente a gente ficou 2 meses sem postar vídeo 2 meses desanimado ainda Mas a gente tá de volta agora animado E a gente vai trazer bastante conteúdo pra vocês E também voltando ao assunto já da cachoeira A gente quer rapaziada Fazer um... É... No caso eu pretendo Não sei vocês aí Mas eu pretendo tipo Fazer um... É... Como tu diz uma playlist Aqui no nosso canal Que é conhecer no novos lugares É uma boa ideia né Isso Tipo cada... Mas por fim de semana A gente vai pra um lugar diferente Já tem alguns que a gente foi né Já Tem o caso Pedra de São Domingo Pedra de São Domingo Pedra de São Domingo A cachoeira A cachoeira O encontro do palco O encontro do palco Mirante isso E a gente também tá pensando em ir agora Pra... Eu no caso Não sei vocês Conhecem aí Mas... É uma das cidades... É... É uma das dez cidades mais turísticas do mundo rapaziada Do mundo É... Que foi considerada... É... Uma das dez cidades mais consideradas do mundo Turística É uma das... E não é tipo... Monte Verde não é uma cidade É... É... É um distrito de Cavanducária É... 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 É isso aí rapaziada Então... A gente tá sim querendo ir também ir lá pro Monte Verde Gravar vídeos pra vocês Como é uma cidade turística É... Vocês tem... Eu acho que curiosidade em saber É... Então... Isso... É vídeos aí ao longo do tempo Do ano Até o final do ano Tem mais ano que vem Esse vídeo a gente tá gravando agora no começo de Fevereiro Hoje é 2 de Fevereiro Eu acho que sim Hoje é dia 2 de Fevereiro A gente tá gravando Era pra gente ter postado esse vídeo Dia 1º de Janeiro É... Mas o ânimo não deixou Isso aí A gente tava muito desanimado pra gravar A gente tinha até pensado em parar com o canal Mas a gente tava vendo os vídeos A gente não ia voltar mais A gente tava vendo os vídeos aí Não dá pra parar mais A gente já começou Agora tem que ir até o final É... A gente fez a votação também A gente fez a enquete no Instagram Das votação que a gente fez no Instagram Teve bastante votos Teve bastante votos Que... Que foram sim E somente um voto Que não Rapaziada Mas... Esse voto não vai deixar a gente se abalar por isso A gente vai voltar pro canal É... Deu 90% das pessoas Querem que a gente vota É... 90% 90% Querem... 10% não Então... Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí Vamos finalizar esse vídeo já Porque já deve estar muito longo esse vídeo Foi o vídeo mais complicado de fazer Rapaziada O vídeo mais deu trabalho Então... Deixa muito like Vamos colocar uma metinha muito baixa aqui De 100 likes nesse vídeo O único vídeo que bateu 100 likes foi o motovlog também Que a gente vai voltar pro motovlog E... Então vamos finalizar esse vídeo Que eu já... Chega de enrolação Chega de bababá É... Vamos... Já finalizar esse vídeo pra vocês Vamos colocar uma meta então com 100 likes O que a gente faz pra eles se der os 100 likes? Se der os 100 likes... É... A gente faz um vídeo explicando sobre um sorteio Que vai ter aqui no canal É isso aí Se esse vídeo bater 100 likes A gente faz um vídeo explicando como vocês vão participar do sorteio Que a gente... Mas vai ter uma meta pro sorteio também Isso... Vai ter uma meta isso aí Então... Assim que esse vídeo chegar a 100 likes A gente solta o vídeo pra... Explicando como você vai participar do nosso sorteio Beleza? E não vai ser tipo um sorteio Igual a gente fez da outra vez Sortear um rolê com a gente De bike Que a gente foi da outra vez A gente vai sortear alguma coisa Pra enviar algum presente Pra enviar pra vocês Pra casa de vocês É... A gente não decidiu ainda Mas a gente vai decidir E esse presente Vocês podem ficar tranquilos Vocês em qualquer estado Qualquer lugar A gente vai enviar sem custo-benefício pra vocês Benefício sim Custo não Custo nosso Mas pra vocês não Tipo... Vocês não vão gastar nada com isso A gente vai enviar e a gente envia Vocês não vão gastar nada Entendeu? Então esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram Se você gostou Vai deixando aquele likezão pra nós Meta aqui 100 likes então nesse vídeo Beleza? É nóis que tamo junto Valeu, mais abraços E até o próximo vídeo Deixar muito like Porque esse vídeo Ficou com mais de outro trabalho Pra nós gravar Hehehe Tchau 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 Tchau